We back boys, como eu sou o PS Live e hoje vou jogar de novo a GC mesmo sabendo que não é um meta muito popular aqui no Brasil E o último vídeo teve o feedback, o retorno que eu sabia que ele ia ter, não foi tão positivo assim Vocês podem estar achando que eu estou exagerando porque tem bastante views, bastante comentários e tal Mas eu como dono do canal eu consigo ver dados que vocês não conseguem ver Eu consigo ver a duração média que teve de cada visualização E comparado com as PS Live a visualização foi um pouquinho menor, a média de minutos assistidos Enfim, talvez foi porque eu fiz o vídeo um pouquinho mais curto, eu não sei Mas eu fiz experiência passada, eu tenho quase certeza que foi por causa do meta Mas enfim, eu só sei que eu resolvi retornar com o VGC Hoje porque o vídeo anterior eu fiz um pequeno errinho Que eu joguei com essa equipe na série Ultra E essa equipe foi feita para a série Lua Como eu falei no vídeo anterior, eu não estou muito comprando o VGC Então eu não sabia a diferença de cada uma das séries Eu quero até agradecer o pessoal que comentou no vídeo anterior falando para mim as diferenças e tal E eu resolvi fazer esse vídeo porque, um, eu gosto de VGC e dois porque eu queria corrigir esse errinho Agora eu vou estar usando a equipe certa no metagame certo Nas regras certas A diferença da série Ultra para a série Lua É que a série Lua não permite Mega Evoluções nem Primal Reversions Por isso que essa equipe é tão fraca contra Primal Ground Porque ele não existe nesse meta E por isso que essa equipe tem Lurentis Porque eu acredito que Lurentis seja Não acredito que Lurentis seja Mas Lurentis é bom contra Kyogre e Groud E também é imune entre aspas a intimidate de Landros e de Cineror Enfim, eu só sei que essa é a terceira É a segunda vez que estou gravando esse vídeo Porque é o outro vídeo que eu gravei, infelizmente Eu gravei pela metade Eu pausei no meio do vídeo e depois esqueci de pausar Mas é, acontece Enfim Esse cara tem Counter para Turquia 1 Não gostei disso não Ele tem o homoonga a usar Tá certo que o Lurentis é imune a Spore Só que eu não consigo passar por cima do homoonga Especialmente se tiver Clear Smogres é de Bomb Esse vai te avançar um pouquinho chato Ah, Tornados eu não sei se é a Prank de Sunny Day Porque ele pode ter Prank de Sunny Day Tornados... 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 Sunny Day Isso aqui é algo que eu não posso utilizar no 3DS Por isso que eu falo que torneio presencial é mais difícil do que torneio online Mas não tem como argumentar com algumas pessoas Mas enfim, eu só usei porque, tipo, tá aqui então eu vou usar Mas isso ajuda muito mais do que jogar no... Ah, vocês entendem? Eu não vou ficar explicando Enfim Eu vou começar aqui com Começar com Kyogre Necro E atrás eu vou levar Lele E Cineror Porque nesse matchup nem Chuva E nem Trick Room Me... Me ajudam muito, tá ligado? Eu tô achando que esses Tornados vai ter E tem Wind Mas tipo, você vai ser forçado a dar Fake Out no Kyogre E Necrozma... O lado ruim que Necrozma é mais salvo que Cineror E se eu trocar pra ele, ele trocar pro Koko Mas se ele fizer isso, ele não vai dar Fake Out Então, yeah Eu só vou dar Water Spout E vou atirar o Necrozma e colocar... Ah, tá, pulei ele Se o torneio não for Sash Eu acredito que o Water Spout vai conseguir nocautear E... Eu só não faço o play de... Trocar o Kyogre e colocar Lele e da Trick Room Porque... Eu tenho quase certeza que a Mungas tá atrás Porque a Mungas é boa contra Chuva E é boa contra... É boa contra Chuva e bom contra Trick Room ao mesmo tempo Ok, a torneio era Sash Mas pelo menos eu consegui nocautear o Sanderor Que era uma grande ameaça pro Necrozma Aqui entrou o Tapu Koko, trocando o terreno É boa Ahm... Eu acho que eu vou deixar o Kyogre cair aqui Porque tipo... Pra ele nocautear a Mele ele vai ter que fazer Double Target E eu posso aqui de graça causar um belo dano no Koko dele Essa vez eu vou dar Water Spout E Moonblast não tá pro Koko E o motivo que eu não nocautear logo o Tornado É porque eu quero instalar um turno de... De Tailwind E também que eu posso nocautear ele com Fake Out Ou eu posso nocautear com o Snor Mas eu acho que o melhor play é dar Fake Out aqui no Koko primeiro Porque eu resisto ao Hurricane do Tornado E eu quero tirar o terreno do Tapu Koko também Eu quero voltar o terreno da Lele Ok, Zerniaz entrou Ah, perfeito Perfeito pra mim Perfeito Você não vai conseguir se etupar agora, filho Ah... E eu acho que eu tô safe pra qualquer hit da Zerniaz Ah... Hum... Zerniaz pode se proteger ou levar um grande dano do Tapu Koko, entretanto O que não vai ser muito bom pra mim Mas eu realmente não posso deixar A Zerniaz ele se etupar Eu dai o turno aqui no slot do Koko E... Trucker 1 É, não perco muito fazendo isso Ah, ele viu o Trucker 1 vindo Ok, podia ter simplesmente nocauteado suas Zerniaz, cara Mas realmente eu não achei que ele fosse dar a Taunt assim Porque, tipo Se eu encer o Strike ia ser free nocaute Eu dei o Trucker 1 na chance de ter dado Protect Só uma pequena observação em relação a essa jogada do Geomince Na cara de um Pokémon Metálico Ah... Isso aqui não foi uma jogada ruim Não foi uma jogada de low ladder que só se etupir bate Foi uma jogada pensada É... Isso que aconteceu foi o que a gente chama de over predict Que é quando você predica a predição ou a predicada, ainda não, do seu oponente Ah... Como eu falei durante o vídeo, eu senti que a Zerniaz ia se proteger pra o Tapu Koko causar dano no meu necrosmo Ou até mesmo, sei lá, nocautear com algum motivo E... Ah... Eu resolvi dar o Trucker 1 pra cobrir essa jogada Pra eu ter Speed Control no turno seguinte E... Ele predicou isso Por isso que ele não protegeu as Zerniaz E por isso ele se etupou o Geomince e deu o Taunt Predicando que eu ia predicar o Protect Então... Yeah É... Continua o vídeo Mas... Ok Deu muito ruim pra mim agora Deu muito ruim Ah... Eu não sei se eu taco mais... Eu não sei se eu taco Double Tart das Zerniaz Então eu vou fazer o seguinte Eu vou me livrar logo do Tapu Koko Dando o Psych nesse slot E eu vou tirar o Necrose E colocar esse Neuro Que eu quero dar Protect E também eu quero me proteger de um Double Target das Zerniaz Das Zerniaz junto com o Tapu Koko É... Eu imaginei que ele fosse fazer isso Porque... A... O Coisinha aqui é muito Bulky E o lado bom É que eu posso dar Fake Out no Tornado ainda Porque ele não toca no chão Vou simplesmente dar Psych aqui nas Zerniaz E... Fake Out no Tornado Acredito que ele não tem Protect O Tornado geralmente não usa Protect Yup E tem muita gente que não sabe disso Que você pode dar Fake Out no Psych Terrain Contanto que seja no Pokémon que voa E aqui eu vou jogar Safe e dar Psych de novo nas Zerniaz Junto com o Trick Room Porque Trick Room... Ah... Tipo, o Trick Room é a melhor play Porque eu sei que os dois Pokémon vai ser mais rápido que as Zerniaz E é... Submitindo a cautela com Swing Seal, Strike e Psych E mandar GG pro cara Eu só sei que minha narração jogando VGC Não é tão boa assim quanto no Pokémon Showdown Porque... O timer do VGC é muito mais curto que do Smogon Então fica difícil eu pensar Eu... Traduzir o que eu vou pensar em palavras Converter o meu pensamento em palavras, vamos dizer assim E... E jogar ao mesmo tempo A... Por exemplo A troca que eu fiz também pro Necrosmo Pro Incineroar Algo que eu podia ter acrescentado no... No comentário Podia também pra cobrir De ele trocar pras Zernas pra se tupar Parece que... Eu tô falando isso agora só porque de fato aconteceu Mas não, eu tinha pensado nessa possibilidade Mas... Por que eu tô enfrentando isso? Mas enfim... A... Torraquete eu não vi isso, né? Enfim... Deve ter time idêntico no F-Cout também, eu não sei Eu nunca enfrentei Torraquete Eu só sei que essa equipe... A... Não é sólida contra o Trick Room Enquanto o meu telefone toca, mas eu não vou atender A... Enfim... A... Eu espero que eu não dê pra ouvir A... Aqui no... Eu espero que eu não dê pra ouvir aqui no vídeo Mas acho que vai dar pra ouvir Mas enfim, paciência Eu só sei que eu quero ir de chuva Porque ele só tem Finny pra lidar com chuva Mas Finny... É... É muito boa com tua chuva, então é A... Eu acho que eu vou de chuva O Trick Room é bom Mas eu só prefiro ir com Kyoglu A... E atrás Tá pro Lele Eu sei que o Lorentis ia ser uma delicia aqui Porque ele só tem o... O Ivelton pra lidar com o Lorentis Hum... 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 Não, não... Vou... Vou ir com esses quatro mesmo E vou ir Necrozma atrás com as das Ernias Ok... Aqui vai ser o Clássico Setup turno 1 Very good Ah... Eu vou simplesmente bater com... Um... Um... Provavelmente não Porque as Ernias devem ser Max Speed Eu acho que eu uso Max Speed de Ernias no VG719 Enfim, esse cara caiu Legal time Então... Free Win, cara I don't care Vou dar o Water Spout junto com o Fake Out no Smyrgl dele E mesmo que ele volte e... E as Ernias a... Seja mais rápido no Ludicolo mesmo na chuva Depois de um Geomens Pelo menos você vai ter levado o Moldano E... Ok... Ah... Bom play, bom play, bom play Bom play Que agora ele vai dar Follow Me É, foi um belíssimo play aqui Bom... Vou dar Water Spout novo Porque pelo menos vou causar um bom dano nas Ernias E eu vou dar Grass Knot no Smyrgl Só pra nocautear isso aqui logo Ah... O Adguard Ok... Eu não esperava o Adguard É... Aqui eu... Aqui eu tenho quase certeza que eu perdi o jogo Principalmente que ele vai mirar aqui no Ludicolo Porque ele sabe que eu tô preso Eu vou ir pra Lely aqui da Protet no... No Ludicolo Porque ele deve saber que eu sou Scarf Scarf que é o Geomens normal Eu devia ter predicado o Adguard Mas... Ele podia ter Follow Me Então eu queria dar... Simplesmente Water Spout direto É... Vou trocar pra Lely aqui Que eu sinto que ele vai mirar no Ludicolo Sobre da Coastal Choice É... Ou simplesmente dar o Adguard de novo É... O Adguard era óbvio É isso que eu quero dizer É isso que eu quero dizer É isso que eu quero dizer Se eu for a chance de eu ser mais rápido e não ter Follow Me Eu vou dar Hydro Vortex Ok Mas eu decidi nocautir o meu negócio aqui Tudo bem E aqui eu vou entrar com o Necrozma Porque eu acho que eu vou precisar subir Trip Room aqui E vou ter que torcer pra ele não vir com o Ivelton Mas ele veio com o Ivelton Aí eu lascou Aí eu lascou Aí eu lascou guys Enfim... Vou dar Moon Blast no Ivelton Junto com o Protect Eu acho que eu devo tankar Double Target no Necrozma e no A não? Nossa... Tancou muito bem essa Moon Blast Isso é Salt Vest, Ivelton, não é? Eu acho que é Salt Vest, Ivelton Enfim... Vou dar mais um Moon Blast no Ivelton E vou trocar aqui pro Kyogre Que eu preciso desse... Desse Necrozma vivo ainda Levei crítico, mas irrelevante Eu tenho quase certeza que ia ser nocauteado Eu sou mais rápido que o Ivelton dele Que é uma bela informação Porque... Porque olha esse play aqui Eu da Protect com a Lele É bem arriscado, mas eu tô atrás do placar Então eu tenho que predicar isso Eu vou predicar que ele vai mirar na Lele Yes, nice Aí vai dar taute que eu vou ficar bad Não... Ok... Belíssimo play da minha parte Era óbvio que ele ia fazer isso Mas enfim... Fall play tirou muito dano E o lado ruim que eu não tenho mais proteção ao Sucker Punch O que é meio... Triste, mas... It's fine Se a gente dá Moon Blast no Ivelton Que eu sinto que é Salt Vest Então ele não deve ter Protect Eu acho que eu tanko o Sucker Punch Dá 1 Seal Strike nas urnas É... Ok... O lado ruim que a Zane é só com essa rede Não sei que eu dei o crítico É... Sabia que eu ia tankar Ok... Mas... Eu perdi essa partida Mas eu fiz uma jogada linda Então... Eu moralmente sou vencedor nela Ah... Eu podia ter... Se a gente vai dar forfeit aqui Eu podia simplesmente ter predicado o Wide Guard Mas eu fiquei mais com medo do... Do Follow Me Mas... O Wide Guard também é algo bem popular do VGC Principalmente... No meta onde... Ah... Precips Blades, Earthquakes, etc... Estão bastante populares Mas... Yeah... Ah... Isso aqui não é Trucker Room, Tim, é? Só isso aqui é pra gente Trucker Room Ah... Eu só sei que ele tá um... Bem protegido contra chuva Porque ele tem Ferrotor E essa equipe não toca Ferrotor de maneira efetiva Se você parar pra pensar Ah... Tá... Tipo... Tem o Incineroar, mas só o Incineroar não dá conta E também tem o... Z-Move do Komuo aqui Eu não tenho o Double Fairy Então eu não consigo evitar esse Z-Move Hum... Eu acho que eu consigo vencer com o Trucker Room Se eu usar Lorentz como Wincon Junto com o time dele de Incineroar Eu acho que o Lorentz consegue lidar com o Stacataca Enfim... Eu vou ir com o Necrosmo e o Incineroar Lorentz e... Eu tô entre Lele e o Kyogre Porque o Kyogre vai ser bom aí também Pro late game, pra spamar Water Spout Eu vou ir com o Kyogre Ok, aqui veio o Ivelto e Lele Ah... É um bom lead matchup pra mim Contanto que a Lele não tenha Taunt Mas eu acho que o melhor play É não subir Trick Room É não arriscar dele ter Taunt Eu acho que o melhor play é simplesmente dar uma foto... É... Sunsteel Strike na Lele Junto com o Fake Out no Ivelto Aí dá pra saber também se a Lele é Sash Ou se ela tem Protect Ou se ela é Choice Item Ah... Eu vou perder um turn se der Protect Mas pelo visto ele não deu Só deu uma Blast Ok... Não seja Sash, por isso Não seja Sash Não use Sash Sash é ruim Só essa equipe tem Sash Sash não é legítimo Eu só não queria que ele tivesse Sash Enfim... Aqui o Necrosmo tá numa situação bem... Tiste Porque tem dois Pokémons que ameaçam ele Eu só sei que eu vou dar Protect no Necrosmo E... Com o Incineroar Eu não me importo com o Incineroar caindo Eu só quero entrar de graça no Kyogre Por isso que eu vou dar o play de U-turn Eu só tô vendo aqui qual dos dois Pokémons vale mais a pena dar U-turn Acredito eu que vale mais a pena dar U-turn no Ivelto Porque quem sabe ele não me nocauteia e eu dou um critico no Ivelto dele E Kyogre consegue nocautear com a Terspawlt, né? Porque eu acho que grau do Kyogre cai em One Hit Mas enfim... O Incineroar caiu que era previsível E aqui eu vou entrar com Kyogre E... Mesmo sendo Scarf Eu vou dar Trick Room Junto com Water Spout Porque... Tipo, o motivo que eu quero fazer esse play de dar Trick Room junto com Water Spout Ok, nice Ok, Water Spout E deu Snore Ok, very nice Aqui eu vou subir Trick Room Pra minha coisinha lá E eu vou simplesmente bater com... Sunsteel Strike no Ivelto pra nocautear ele logo E eu vou trocar para Lorentis porque eu quero ter água quando o Kraldon entrar Por motivos óbvios, né? Pra eu não levar um Fire Punch muito forte, né cara? Ah... Ferrotão é Bender pode ser chato ainda, mas eu acho que... Durant vence em 1 a 1 Ok, very nice Espero que tenha batido no Durantis com Power Whip Ok, não sei se é Bender ou não Eu não conheço... As damage roll Sunsteel Strike causou belíssimo dano Muito bom E aqui... Aqui eu acho que eu vou ir pro Kyogre E dar Super Power no Ferrotor Porque eu acho que eu tanko qualquer golpe tipo fogo Agora que a chuva tá em campo E também isso aí cobrir uma Switch pro Ivelto Porque se eu tivesse dado Power Whip No... Nesse carinha... No Necrozma aqui praticando Kyogre Ia ser muito bom batendo isso aqui pra eu ter mais um de defesa Ok Ah... Super... Tirou bom e tirou 27 Ok, tirou pouquíssimo dano Aqui eu posso simplesmente voltar com o Necrozma E nocautear o Ivelto com Super Power Que o Ivelto ameaça Vai que ele tem a Bolivia Wings né Ok, ativou minha Citrus Muito bom Eu vou conseguir ganhar mais um ataque boost Com a Rantys E... ok Finalmente consegui usá-lo Rantys Tipo... Ela é boa pra esse Ivelto Por causa que Groundon e o outro Carinha são regulares Eu... 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 O que eu ia falar mesmo? Eu tava achando que ela era ruim Porque o outro meta que tava jogando tinha Primal Groundon E aí Primal Groundon é mais complicado Enfim, ele pode dar Protection no Groundon Mas eu não me incomodo Porque eu vou trocar novamente pro Kyogre E dar de novo Super Power no Ferrotorn Eu acho que vai ser o play mais safe Principalmente que... Eu acredito eu que eu vou conseguir ativar A minha Guavi Barry Depois desse Super Power Eu espero que eu consiga ativar Não, não ativei a Guavi Barry RIP Mas eu acho que... A Groundon não consegue fazer mais nada contra mim Eu acho que eu posso simplesmente bater com... O Vive eu não sei se ele é lerdo ou se ele é rápido Eu assumo que ele seja lerdo Porque se ele for mais rápido que eu O melhor play seria da Trickerone Mas eu tenho quase certeza que ele vai ser mais rápido Do que o Negrosma Então eu vou dar Photoguizing Ah, mais rápido da Trickerone, isso quer dizer Então eu vou dar Photoguizing junto com o Leaf Blade no Groundon E de outro Protect Ah... Não sei porque ele fez isso E não existaria as moções de chuva Talvez ele fez isso pra escaltar o que eu ia fazer Ou pra baitar meu Trickerone Só que se eu desse Trickerone Era... Insta-Win aqui Então eu não entendi muito bem Enfim, simplesmente eu dar a... Leaf Blade junto com o Photoguizing Very nice Ah... Ele era mais rápido que eu Então se ele tivesse dado Fire Punch no Laurentiis Não, eu ia tankar no aí Se ele tivesse dado Fire Punch no Laurentiis E ativar minha Barracks e nocautear com o Leaf Blade Mas se desse crítico Não, de qualquer maneira eu não ia fazer muita diferença Que eu não ia coxando com o Coucharion Do Aceite com o Photoguizing Mas, é Deu bom Agora eu vou procurar mais uma partida Eu acho que eu vou Fazer só mais essa e encerrar Porque eu quero ter certeza que eu tô gravando dessa vez E esse cara aqui tá usando 3 Ultra Beast Socorro Tem que ter Necroza ou Ultra Beast se eu não me engano Mesmo ele não ter do Beast Boost O jogo fala que ele é Ultra Beast Ah... Eu sinto que isso aqui é Sunny Day Cresselion Tá certo que... Não, ele pode estar só do Sol Grado Para Speed Contro Para Water Control Mas parece uma Trick Room Tem... Que Necroza aprende Trick Room Isso aqui aprende Trick Room Ah... Lurantis... Tipo, Lurantis é boa E ruim ao mesmo tempo Porque ela não passa Buzz All Eu não consigo impedir a Trick Room dele A não ser que... Ah... O Necroza dele não tenha Mental Herb Mas eu acredito que vai ter Mental Herb Eu vou começar com o Lele Hum... Complicado aqui Eu meio que quero começar com o Lele e Kyogre Só que ele pode simplesmente trocar pro Grado Para diminuir o dano que isso aqui vai levar Eu vou começar com o Lele e Kyogre Assim E atrás eu vou levar a Lurantis Caso eu preciso subir Trick Room E eu vou levar a Necrozma Caso eu preciso de Trick Room Eu meio que quero levar a Cinderor Mas eu estou com muito medo do Buzz All Ah... E do Necrozma também Ok, começou com Necrozma e Buzz All Que é até que um bom lead matchup para mim E... Eu não sei se tem Mental Herb Se tiver Mental Herb vai ser ruim eu dar Taunt Mas eu vou dar Taunt em você Eu vou dar Taunt junto com a Terspaut Ele vai ter Mental Herb Eu fui o Lurado aqui Ele vai ter Mental Herb Ah... Nevermind Deve ter Mental Herb Deve ter Mental Herb Você não vai taunt essa hit Eu achei que ele ia taunt, ok Então deu bom Ele não pode me dar Faink Out Graças ao terreno E ele não consegue trocar o terreno dele Ah... Isso aqui é pra gente White Guard Entretanto Tem que tomar cuidado com isso Eu vou dar simplesmente Psych aqui no Buzz All E... Eu não preciso mais da Lorentis, I guess Eu sei que ele pode subir 3 Curve 1 ainda Ah... Caso ele dê White Guard isso aqui com uma hit Eu não quero que Caioca levando dano Pra ser sincero Melhor é pra ele não cautear o Hitmontop Já que ele aprende o White Guard É... Vou dar Psych no Hitmontop E eu vou pro Necrosman Yup Fume once, shame on me Fume twice, shame on you Não vou cair de novo no White Guard não Ok... Very nice Aqui eu trouxe o Electri Eu posso subir minha Trick 1 caso eu queira Só que vou ter que levar muito dano pra conseguir fazer isso E sem contar também que eu trouxe o Kyogre Então eu não sei porque eu pensei em subir o Trick 1 Eu sou meio retardado Eu vou... Eu vou proteger a Lily Porque eu creio que ele vai proteger esse cara E eu vou dar Photon Geyser nos Electri Porque o Electri é mais uma ameaça do que o Buzz All É ok Oh my god Não! Não! Por favor não! Não! Ok... Nice Ok... Era Photon Geyser nos Electri Isso é uma boa informação porque agora eu sei que a Lei é mais rápida E eu vou simplesmente bater com a Psychic no Buzz All E... Yeah! E Photon Geyser no Buzz All Também Porque tipo... Eu já ganhei com o Kyogre Scarf dando... Dando Water Spout Eu só precisava causar um pouquinho de dano do Buzz All Só pra garantir que ele ia ser nocauteado Mas é que o Buzz All Ele tem Pessimacy Defense No way Ele ia conseguir atacar esse Water Spout Se o Necroz não atacou O Buzz All Não ia atacar também Mas... Enfim gente! Espero que tenham curtido o vídeo Se gostou de deixar um like para mais LJ1K Falta pouquíssimo para Março Vai ser difícil chegar a 1K até Março Mas eu estou feliz Pelos números que eu já consegui Quase 800 inscritos E... Eu não duvido nem um pouco que Na segunda semana de Março eu já vou ter 1K Porque o canal está crescendo bem rápido E está bem gostoso de vir fazer vídeos Pelo menos agora que não tem tanta criança no meu canal Não tem tantos haters na verdade Porque, tipo, tem criança que é gente boa Tem que deixar tudo claro Senão vão achar que estou fingando alguém gratuitamente Mas... Então, e ai gente Até a próxima Fui, beijos, me liguem e falou!